Olá, Cassiano Bittencourt aqui, só para vocês saberem o que eu falo aqui e faço aqui, pura e simplesmente a minha forma de investir, as minhas opiniões sobre investimento, não é de qualquer forma, modo, em geral, indicação de compra ou venda de qualquer ativo do mercado financeiro. E agora o vídeo, valeu! Olá, Cassiano Bittencourt, pelo Visão do Estrategista, estamos aqui para mais uma análise agora da Tupi, da operação de peças de ferro fundido, principalmente autopeças, grande parte para o mercado externo, especialmente o SMCA, Estados Unidos, México e Canadá, agora com a MWM já figurando no resultado, a gente tinha comentado que estava lá em processo de aprovação do CAD, se não me engano, na análise passada, no mesmo período do ano passado, incluindo ampliação de área de atuação. A gente vai ver lá na divisão, que agora ela tem, não mais hidráulica, mas tem distribuição e energia e descarbonização. De qualquer forma, a gente vai ver aqui para frente. Começou a virar uma tradição, a análise anual da operação, é a segunda vez que a gente faz assim, de ano em ano. Na última análise, entrou no radar para observar a oscilação de preço. No caso de arrefecimento mais forte, a gente tinha a possibilidade de considerar uma entrada no ativo, que diversificaria as posições que a gente tem no portfólio, a gente não tem nada nesse tipo de setor. De lá para cá, a gente tem justamente a evolução do preço na tela, hoje um pouco acima do que no mesmo período do ano passado, com a operação tendo piora durante o período. Nada que seja grave, a gente vê alguns detalhes aí na tela, nada apocalíptico para a empresa, mas afetando o cálculo de custo de oportunidade quando avaliando a alocação de capital entre essa operação e outras operações que tem ali um custo-benefício que me parece mais positivo quando eu olho médio e longo prazo. A empresa tomando medidas para remediar é algo positivo? Especialmente na parte do estoque que nós vemos aí na tela, com um pouco mais de detalhe. Aí parte do dano causado pelo câmbio que foge do controle da operação é natural, que tem eventualmente esse tipo de efeito. O que eles poderiam fazer talvez atuar com algum nível de hedge, mas não sei o quanto é positivo ali, nem qual é, nem se é o interesse da gestão. Passando do Diligence, a gente tem as receitas com um crescimento de 17% verso o período no passado, e 5,8% verso o período anterior, mesmo com a adição da MWM, o que me remete à possibilidade de canibalismo da operação. A entrada da MWM pode ter coberto algumas áreas da operação que já eram feitas por eles e agora passam a ser feitas pela MWM. Então imagino eu que com uma compra dessa, especialmente vendo o tamanho da MWM nas receitas ali, a gente deveria ter um resultado ampliado de uma forma maior se não houvesse canibalismo. Na abertura a gente vê o foco maior no mercado externo, especialmente o SMCA, como comentado. Nos segmentos a gente vê a diversificação mais forte agora para energias e descarbonização e distribuição também além do cerne da operação do core. Para dar um pouco mais de cor, a gente vê a abertura das áreas, componentes estruturais e contratos de manufatura primeiro, justamente a parte mais relevante da operação. Aí na tela, para quem quiser dar o pause, na sequência, energia e descarbonização. Novamente, só a abertura leve para ter alguma noção da coisa. E por último, distribuição, fechando as três áreas, só para que a gente possa ter algum tipo de noção ali da diferença de cada uma delas. A abertura dos custos de despesas operacionais na tela mostra uma operação com maior dificuldade. A gente tem uma forte redução na margem bruta em 3,6 pontos percentuais. Novamente, nada trágico para a operação, mas algo que a gente tem que observar é a evolução e a efetividade das medidas tomadas médio e longo prazo. Especialmente não tendo arrefecimento no preço do ativo, que afeta justamente a tomada de decisão. O que tem efeito? Essa piora ali na margem bruta tem efeito carregado para o EBITDA. Então, a queda de 3,8% year and year versus mês e período no passado e um aumento de 5,4% módico versus período anterior. A margem vai a 11,4% versus 13,7% do mesmo período do ano passado e uma melhora versus 11,2% do período anterior. Então, um pouco mais pressionada a operação do que no período que a gente analisou pela última vez. O lucro líquido vem na mesma atuada, com impacto também de não recorrentes, atingindo 62 milhões o lucro líquido. Então, uma forte queda tanto year and year quanto quarter on quarter, tanto versus mês e período do ano passado quanto trimestre anterior. A alavancagem tem elevação. Quando eu olho versus o mês e período do ano passado, ela atinge ali, está estável agora desde o período anterior, em 1,8 vezes dívida líquida sobre EBITDA. Nada apocalíptico, mas algo para observar o caixa cobre com folga ou curto prazo. Então, não temos aí nada que seja problemático, porém, por exemplo, todavia, sempre bom manter isso aqui em linha para garantir que isso aqui não tenha um aumento contínuo exacerbado. A operação está tomando medidas para cuidar do momento mais negativo, então não acho que isso aqui tenha algum tipo de fuga, nem escapatória, nem nada disso, acho que é bem tranquilo, bem controlável. Um pouco mais sobre a visão da gestão do que eles chamam da nova tupi, na tela, algumas informações a mais das áreas e evoluções e por aí vai. Vale pontuar aqui a entrada de dois ministros do governo no Conselho de Administração, a Aniele Franco e o Carlos Lupe, que eu vejo como um fator negativo. Não um fator problemático, não um fator apocalíptico, mas pré-entrada deles e pós-entrada deles, o pós-entrada deles é pior do que o pré-entrada deles. Então, vejo como um fator marginalmente afetando negativamente a operação. A operação tem piora versus o mês do ano passado, finalizando aqui, o preço levemente mais alto que ocasiona uma piora na relação de custo de oportunidade, investir aqui versus alocar em outra operação. Em momento de pânico generalizado com inúmeros ativos, com desconto agressivo no preço. Então, não tenho interesse no ativo no momento, mas a gente deve continuar reavaliando ele eventualmente, para justamente, eventualmente, se for o caso, um custo-benefício mais positivo, a gente poder justamente adicionar no portfólio. Seria uma área ali, é uma área que a gente não tem propriamente exposição. Isso seria interessante. Dúvida! Eu estou sempre no Instagram, arroba investioconsenso, vai lá falar comigo, eu não trago a pessoa amada, mas estou sempre lá tirando dúvida e vale lembrar que quem aprende a pensar bolsa opera com mérito de Itália. Um grande beijo a todo mundo e nos vemos nas próximas análises. Valeu, galera, beijão!